A próxima música não é preciso parar, para dançar. Portanto, faz favor, venham todos aqui para o meio da pista, porque agora vamos dançar esta música sem pares, sem nada. Vamos lá! Eu quero ouvir toda a gente a cantar, eu quero ver toda a gente a dançar, eu quero ouvir agora bem alto esse grito que eu vou dar. Põe a mão na creme assim, agora sim, põe a mão na panela e vai baixo, vai baixo e vai baixo, Põe a mão no cabecinho, agora não sinto de mim Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Vamos lá! Põe a mão no cabecinho, agora não sinto de mim Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão no cabecinho, agora não sinto de mim Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Bons demais! Galera! Faz uma voltinha! Como é que? Pode ser a mão na cabeça Adorando a sintonia Põe a mão lá na folia Vai e vai e vai e vai e vai e vai e vai Põe a mão na cabeça Tal andando a sintonia Tão, como é que? Põe a mão lá no ar casa Viva e vai 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 e vai